Se eu pedisse para uma pessoa me falar as palavras que viessem à sua mente sobre saúde mental, muito provavelmente a maioria das pessoas falaria palavras como depressão, ansiedade e estresse. Mas na verdade existem outras palavras, outras expressões e habilidades que são fundamentais, estão totalmente ligadas à saúde mental, mas que são muito pouco conhecidas. Então é sobre esses tópicos indispensáveis que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Olá mulheres divinas, olá seres de luz, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo neste canal dedicado à saúde mental, à qualidade de vida das mulheres através das terapias integrativas e complementares. Meu nome é Cíntia Blanc, eu tenho ensino superior em terapias integrativas e complementares e pós-graduação em psicanálise. E neste vídeo eu quero falar sobre três temas fundamentais, importantíssimos sobre saúde mental. Então é muito importante quando a gente fala em saúde mental, deseja ter saúde mental, quer estudar, aprender algo sobre isso, que esses temas que eu vou falar, eles estejam inseridos aí no vocabulário e principalmente no dia a dia, na prática, no maior número de pessoas possível. E meu objetivo é que todas as pessoas desenvolvessem essas habilidades, esses temas que eu vou falar, tá bom? Então vamos ao nosso primeiro tópico, nosso primeiro ponto que é a autorregulação. Que palavra é essa? O que significa autorregulação? Autorregulação, ela é uma habilidade, ela é uma habilidade de nós monitorarmos, então é quase como um radar, de nós monitorarmos e modularmos, nós conseguirmos aí adaptar as nossas emoções, os nossos pensamentos e os nossos comportamentos para atingir algum objetivo, para nos adaptarmos a alguma demanda, alguma situação específica, tá? Aqui é muito importante dizer que a autorregulação não é controle de emoções, não é você pegar uma emoção, um sentimento, um pensamento que você tem e trancafiar e negar que você está sentindo e calar essa sensação, esse desejo, essa emoção, tá? A autorregulação, ela é fundamental para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde mental, porque ela nos permite em situações mais desafiadoras que a gente consiga usar os recursos que tem. Então, embora esse termo adaptativo, se adaptar, muitas vezes ele soe como ruim, como a gente vestir uma máscara e esquecer quem somos, enfim, não é esse fundo, não é essa intenção. Quando eu me refiro que a autorregulação está ligada ao nível de adaptação, é porque, sim, nós vamos passar por situações mais desafiadoras, por questões que exigem ali uma resposta mais rápida, uma ação mais imediata, ou mesmo uma situação muito nova que tu nem saberia por onde começar e que tu vai ter que usar os recursos que você tem para vencer. Então, é se adaptar nesse sentido, usar os recursos que tem, as habilidades que possui para vencer esse desafio. Se adaptando, então, a esse novo nível, a essa nova fase de vida, quase como um jogo, né? Então, a gente vai usar as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas ações, então, tudo ali alinhado, reguladinho, para conseguir reagir às diversidades da vida, às situações do dia a dia de uma melhor forma possível. Isso é muito importante, porque se nós não tivermos autorregulação, ou a nossa autorregulação for muito falha, às vezes acontece, às vezes não acontece, às vezes a gente tem ali um insight e acaba não dando seguimento, nós podemos nos deixar levar por emoções negativas, tá? Então, é fundamental a autorregulação, principalmente por isso. Se a gente não regula, não consegue ordenar esses fatos que estão acontecendo, nós podemos aí nos atrapalhar, meter os pés pelas mãos, como diz popularmente, e a gente se deixa levar por ansiedade, emoções negativas, precipitações, enfim. Então, a autorregulação, ela é fundamental e está totalmente ligada à saúde mental, porque nós vamos utilizar aí as emoções, os sentimentos que nós temos, para guiar as nossas ações de uma forma mais eficiente. Que em situações específicas, vão ser muito importantes nós mantermos o foco e não nos deixarmos dispersar e até perder, inclusive, oportunidades pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos e, por consequência, as ações estarem ali descoordenadas, cada uma puxando por um lado, sem regulação nenhuma, tá? Mas reforço, autorregulação não quer dizer opressão, não quer dizer trancar emoções, não quer dizer podar pensamento, se fechar em algo, e sim ordenar, organizar e usar da melhor forma possível os recursos que você possui, tá bom? Segunda palavrinha e fundamental para a saúde mental, e que tem muita relação com a autorregulação, é a regulação emocional. Então, parecido com a autorregulação, que fala de uma forma mais abrangente de vários aspectos do nosso ser, a regulação emocional, ela está mais especificamente ligada às nossas emoções. E a regulação emocional, ela está muito dedicada a nós conseguirmos compreender as nossas emoções, os nossos sentimentos e enxergar no nosso dia a dia, nas situações que nós vivemos, nas adversidades, enfim, identificar as emoções, os sentimentos que nos passam. E por que que é importante, então, a regulação emocional para a saúde mental? Porque quando nós conseguimos identificar as emoções, os sentimentos que nós estamos tendo, faz todo sentido e nos facilita muito o trabalho também de nós sabermos o que fazer com aqueles sentimentos, né? E a verdade é que nós vivemos em uma sociedade em que as emoções, os sentimentos, eles recebem tantos nomes diferentes e são confundidos com tantas outras coisas. Então, as pessoas chamam de amor o que é tesão, chama de saudade, a possessividade, chama de várias coisas, né? Então, assim, ó, é importante a gente conseguir identificar, dar esse nome, essa emoção, esse sentimento que a gente tem, o nome correto, tá? O nome correto para não misturar uma coisa com a outra que não é. A partir do momento em que você confunde uma coisa com a outra, dá o nome errado aí para uma emoção, para um sentimento que você tem, a chance de isso atrapalhar a sua vida, de cedo ou tarde, isso virar uma grande confusão, uma bola de neve aí nos seus relacionamentos, seja amorosos, familiares, profissionais, é muito grande, é muito grande. Então, é muito importante a gente identificar o que é cada emoção, cada sentimento que a gente sente. Outro hábito também da nossa sociedade, né? Quando alguém sente raiva, né? Quando alguém sente frustração, aquilo tem que ser silenciado, porque é um sentimento ruim, é uma coisa que deve ser escondida, inveja, nossa, coisa horrível sentir inveja. Se tu perguntar, ninguém sente inveja, né? Nenhuma, nunca, né? Mas existe. Então, é a partir desses movimentos de identificar que isso gera autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e saúde mental por consequência, porque você está alinhada com o que está dentro, com o que está fora e vai conseguir lidar de uma forma melhor com as situações quando essa emoção vier. Quando vier aí uma raiva, você vai conseguir identificar e por consequência agir muito melhor o que fazer com essa raiva do que só se deixar levar por essa emoção e sair daqui a pouco descontando alguma coisa em alguém. Um ciúme, uma possessividade, uma alegria. Muitas pessoas também têm dificuldade de sentir alegria, não conseguem nem sentir alegria, né? Não conseguem expressar e viver os prazeres também. Então, esses aí é só para citar aí algumas coisas que não são só emoções e sentimentos ruins, mas às vezes até coisas boas, em que as pessoas, elas não têm essa regulação de aproveitar, de viver, de potencializar coisas boas e trabalhar as coisas que não são tão construtivas, produtivas assim. Mais uma vez, é importante lembrar que regulação emocional não é controlar as emoções. Estou sentindo raiva, vou me trancar em casa, vou fazer um sorrisinho e fazer de conta que não estou sentindo. Por favor, não é isso. Isso não é o objetivo da regulação emocional e não ajuda em nada. Trancar, fiar, negar, fingir, não ajuda em nada nós identificarmos as emoções e os sentimentos que nós sentimos, tá bom? Não gera autoconhecimento, não produz saúde mental. Só atrapalha e atrasa ainda mais o desenvolvimento da pessoa, tá? Mas agora, vem aquela pergunta, então, sobre esses dois temas, daqui a pouco vem o terceiro, né? Mas esses dois temas da autorregulação e da regulação emocional, talvez você esteja pensando, mas aonde se aprende isso, Cintia? Na escola eu não aprendi. Em que disciplina, em que faculdade a gente aprende a autorregulação e a regulação emocional? A verdade é que para desenvolver a autorregulação e a regulação emocional, a principal fonte, o principal local, o principal ambiente para nós aprendermos isso é com os nossos cuidadores na nossa infância. Então, o ideal seria que a gente tivesse aprendido isso na nossa infância com as pessoas que nos cuidam, seja a nossa mãe, a avó, uma babá, o pai, enfim, aquela pessoa que cuidou de nós na nossa primeira infância, tá? Onde essa pessoa, ela iria legendar as emoções e os sentimentos quando nós sentíssemos. Porque uma criança não sabe. Ela vai sentir uma grande frustração lá no supermercado quando ela quis aquela bolachinha e a mãe não deu. Só que muitas vezes o que que acontece, né? A mãe manda segurar o choro, o pai manda ficar quieto, que senão nunca mais vai levar no supermercado, a avó, o tio, enfim, já às vezes quer levantar a mão para dar uma palmada, deixa de fiasco, aquela coisa toda. E o que que acontece? Essa criança não entendeu o que que aconteceu, porque nem ela sabia ali o que que estava sentindo. Ela sentiu uma frustração, ela tinha uma expectativa, nesse exemplo, né? De levar aquele biscoito para casa, comer aquele biscoito daqui a pouco ali mesmo, né? Mas isso não aconteceu. Ela teve uma frustração. Então seria importante um adulto legendar essa informação. Isso se chama frustração. Essa criança, quando sentisse saudade, por exemplo, né? Então fica com a mãe o dia todo, por exemplo, o pai sai para trabalhar, sente saudade do pai. A mãe, por exemplo, ensinar. Você está sentindo saudade do seu pai, né? Então fica com uma avó, fica com uma babá, os pais deixam ali com essa babá para ir trabalhar, para fazer outra coisa. Essa criança começa a chorar. É só distrair? É só mandar ficar quieto? Não. Seria uma oportunidade de ensinar. Você está triste. Isso é normal. Você ama o seu pai, você ama a sua mãe, você ama os seus irmãos que foram para a escola, mas você tem ainda que ficar aqui comigo. Então o nome disso é tristeza. Nós, a gente legenda objetos para as crianças. Isso se chama um óculos. Isso se chama um prendedor de cabelo. Isso se chama uma garrafa d'água. Mas a gente não legenda para as crianças as emoções e os sentimentos. Por que que não legendamos as emoções e os sentimentos? A verdade é que muitos de nós nem reconhecem as emoções e os sentimentos. Então, olha como é complexo. Se você hoje é adulto, ainda não consegue identificar o que é fome, do que é carência. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo a diferença de fome, a diferença de carência. Tem tudo a ver com esse tema aqui. Vou deixar aqui depois se você quiser assistir. Se a gente não consegue diferenciar o que é uma fome, do que é uma carência e desconta na comida. A gente não consegue diferenciar se a gente sente amor ou está sentindo tesão. Tem outro vídeo aqui também no canal em que eu diferencio isso. Não é que tudo é amor. Muitas vezes tem uma outra sensação ali que não é amor, né? Então, não vamos chamar de amor aquilo que não é. Vamos dar o nome às coisas. Então, já falei disso aqui também em outra oportunidade no canal. Então, se nós mesmos não conseguimos diferenciar o que é uma carência, o que é amor, o que é uma alegria, uma satisfação, o que é uma saudade, o que é uma inveja, como nós vamos ensinar isso para os nossos filhos, afilhados, sobrinhos, se somos professoras, como vamos ensinar isso para os alunos na escola. Então, olha como é complexo, né? Então, o primeiro ponto para aprender, a primeira situação, oportunidade que existe para se aprender autoregulação na vida e regulação emocional é com os nossos cuidadores lá na primeira infância, tá? Qual é uma outra possibilidade? A outra possibilidade é ambientes seguros, tá? Então, é fundamental também para aprendermos a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com o autoconhecimento também, em algum nível, estarmos em ambientes seguros, tá? Então, muitas pessoas às vezes acabam expondo coisas pessoais suas, por exemplo, em bate-papos de redes sociais, em comentários de redes sociais, em posts, enfim, e aí vem ali uma enxurrada de julgamentos. Talvez você já tenha visto isso em alguma publicação, em algum vídeo, enfim. Essa pessoa ainda está procurando realmente organizar as emoções, os sentimentos internamente, está talvez querendo trabalhar na sua autoregulação, só que ela foi buscar isso num lugar que não é seguro. Com pessoas que não têm conhecimento, não têm formação, que talvez estejam muito mais confusas e numa situação bem mais problemática do que ela. Então, esse é um exemplo de uma situação que não é segura, tá? Agora, se você consegue construir amizades duradouras, se você consegue também construir laços de amizade, colegas de trabalho, em que é uma relação realmente ali amistosa, com uma comunicação não violenta, empática, é muito mais fácil você, num ambiente desses, você conseguir desenvolver e explorar melhor a autoregulação e a regulação emocional. Se você também consegue, se você também tem, por exemplo, um relacionamento ioiô, um relacionamento abusivo, tá? Que você daqui a pouco não consegue se expressar, não é ouvida, não é um ambiente em que você vai conseguir desenvolver uma autoregulação, uma regulação emocional, tá? Então, o ambiente que nós estamos, estarmos cercados por pessoas que nos tragam uma segurança, uma empatia, um encorajamento, uma estabilidade é fundamental para esses passos, tá? Então, essa é uma outra forma de conquistar a autoregulação e a regulação emocional. Também indico aqui o fazer terapia, tá? Mas eu sempre coloco que você tente fazer esses movimentos de forma sozinha, em casa, no seu dia a dia. Se você não consegue, percebe que não, Cintia, segui as suas dicas, segui as suas orientações e não tive resultado, não foi o esperado, busque então fazer terapia, tá bom? Então, essas são as formas de você, seja como criança, seja hoje adulto, conseguir desenvolver a autoregulação e a regulação emocional. E agora nós vamos para o terceiro ponto que aí amarra esses dois temas anteriores, que é o autocuidado. É tão popular essa palavra, essa palavra é mais popular do que autorregulação e regulação emocional, né? Mas ainda hoje, quando se fala em autocuidado, muitas pessoas relacionam autocuidado a ter um minutinho para passar um creme de manhã cedo no rosto, a fazer ali as unhas pelo menos uma vez por mês, não se desleixar, o autocuidado, se alimentar bem para não ganhar um peso. Mas a verdade é que autocuidado tem que ter saúde mental. Se você não tem saúde mental, não inclui a saúde mental no seu autocuidado, é um cuidado vazio, é um cuidado vazio. Vai ser um corpo bonitinho, hidratado, com peso, talvez com uma saúde física razoável, mas a saúde mental vai estar pegando com certeza, né? Então vai ser só acontecer um gatilho no seu dia a dia que você vai reagir de uma forma nem um pouco boa, nem um pouco positiva, né? Então nesse sentido, o autocuidado, ele tem que incluir também os aspectos mentais, a saúde mental emocional, tá? Porque o que acontece, aqui a gente linka também com os dois anteriores nesse sentido, tá? Se você está cuidando de você mesma, você provavelmente vai buscar relações mais amistosas, mais verdadeiras, mais genuínas, porque é uma forma de cuidar de você, não ter amizades tóxicas, não continuar em um relacionamento amoroso em que você não pode falar nada, em que o que você fala não tem importância, não é ouvido, muitas vezes até recebe humilhações, desleixos com os seus sentimentos, com as suas emoções. Então o autocuidado também está relacionado a isso, ao quanto eu me permito estar em ambientes, em relações, em convívios que não fazem bem para a minha saúde mental e o quanto é possível sair. Ai, Sinti, eu não quero me permitir, mas como é que eu saio? Também é uma forma de você cuidar de você mesma, buscar formas de sair nesse contexto todo que não seja positivo, tá? Porque se não, a autorregulação e a regulação emocional dificilmente, raramente, não creio que vão acontecer se você não cuidar de você em vários níveis. Claro, autocuidado inclui sim saúde física, inclui sim a estética, mas autocuidado sem saúde mental, sem você estar feliz com você mesma, não é um autocuidado pleno, tá? É um autocuidado muito parcial. E autocuidado, autorregulação e regulação emocional são ali, ó, um trio que faz muito, muito bem. É fundamental, tem que existir na saúde mental, tá bom? Então, meus amores, espero ter ajudado vocês com essas informações e espero muito mais que você que esteja assistindo aí consiga inserir também essas habilidades na sua vida. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode colocar aqui embaixo que eu vou adorar responder a todas. Um grande beijo e vamos nos vendo nos próximos vídeos. Tchau, tchau!